Caros amigos, hoje eu vou mostrar pra vocês o trabalho de ajuste e sonorização que eu fiz neste antigo violino que foi enviado aqui para o ateliê. Pra você enviar também seu instrumento de todo o Brasil, só entrar em contato através do WhatsApp que eu vou passar todas as informações. Então vamos lá! Fiz a instalação desse maravilhoso jogo de cravelhas, pontas certinhas, bem arredondadas, bem faceadas, fácil de afinar. É só você girar e empurrar, por exemplo, você gira, empurra, como eu já instrui, e a cravelha trava, tá bom? Tenho vídeos vários falando sobre isso. Substituição da pestana por uma pestana em ébano africano, o espelho estava descolado, fiz a colagem dele, limpeza do espelho, polimento, do verniz, polimento, essa maravilhosa peça, pés bem assentados, ângulo, chanfros, brasão carimbado a fogo, substituição da alma por uma alma de aberto alemão, ajuste da distância do estandarte, e o que eu sempre recomendo, substituição do rabicho por um rabicho em kevlar. Do que está aqui, esse instrumento vai levar aquelas três coisas que a gente fala, de 30 a 90 dias para abrir o som, sempre após afinar, verificarmos a posição do cavalete, se necessário corrigir, principalmente cavaletes que são mais compridos, que esse ângulo entre o tampo e o espelho é mais alto, tá bom? E mantemos a manutenção periódica em ordem. Agora a gente vai empacotar bem, enviar de volta para o músico, qualquer dúvida estou à disposição. Então, vamos lá.